Não é pra ficar fazendo zoeira aqui na minha casa. Não tô fazendo zoeira, Dudu. Dudu, calma. Porra. Lá embaixo ele tava arrancando a porta. E aí? Olá, Matheus. E aí, mano, vem. Vem aqui, mano. Olha só a tua sobrinha. Senta ali do lado. Aqui é estressado. Senta aí. Mas eu fico estressado. Você vai ficar estressado. Muito bem. Olha mais. Você viu? E aí, mano? Mostra aqui. O que você tá sentindo, mano? Olha isso. Olha, olha. Olha, olha, olha. Muito. Muito. Muito saudade. Muito. Eu tava com muita facada. Muito. Eu vou visitar nas facadas de novo. Vamos ver. Vamos ver. E aí, Brasilela, foi a vovó que deu. Consegui? Não, não. Dá um gostadinho dela. E aí, filho? Tá ansioso? Tá ansioso. Oi, Maria. E aí? Como que é ser tia? Sei lá. É legal. Como que fala pra Camila? Obrigado. Obrigada pelo quê? Boa, Maria. Pela Maria. Você gostou do presente? Gostou. O presente da família, né, Brasilela? Não. É nosso pra cá.